Fala pessoal, beleza? Eu sou o Profits, o seu professor de fisiologia favorito, e hoje nós vamos falar sobre a lore do Doctor e da Feng Ming, que é baseada em fatos reais. Indivíduo número 7, nome Herman Carter. Codinome, The Doctor. Instituto Memorial Larris. A sua localização é entre duas montanhas e uma área florestal 4,8 quilômetros ao sul de Mikaelstown, em Illinois. O Instituto Memorial Larris começou como um hospital especializado em reabilitação de soldados vindo da Guerra da Coreia. A mansão foi construída no final do século XIX e o seu terreno massivo foi doado pelo seu dono com o objetivo de transformá-lo no hospital. Larris, como hospital militar, sempre seguiu diferentes leis e regras em relação aos hospitais civis, e em 1967 ele virou efetivamente uma fachada para a CIA. Sob a administração do Sr. Stamper, os antigos pacientes militares foram despachados e foi subida uma grande cerca ao redor de toda a propriedade. Durante esse tempo, o público ficou sem acesso aos pacientes e o Instituto inteiro estava coberto por um ar de confidencialidade. Em 1970, o Instituto foi totalmente transformado em uma prisão secreta da CIA, com exigências especiais para desenvolver técnicas de interrogação de última geração. Eles contrataram uma vasta gama de médicos e especialistas para ajudá-los. O Instituto prosperou nos anos 70, aumentando o número de funcionários pelas centenas, enchendo o hospital principal e vários outros prédios adjacentes. Os documentos e evidências sobre o Instituto são escassos, pois o governo condenou os prédios em 1983, derrubando a maioria das estruturas num ato que pareceu uma demolição planejada. Até agora, os eventos que levaram ao fechamento do Instituto são cobertos por controvérsia e mistério. Pedaços de informação em documentos removidos contam a história de um incidente misterioso. Porém, até os jornalistas mais persistentes falharam em desenterrar qualquer evidência verdadeira de conspiração ou transgressão. Ainda é possível ver o que resta dos hospitais principais de Larry's, se mantendo de pé e desafiando as ruínas que estão ao seu redor, em um ambiente que ainda é uma área militar americana. Biografia Desde muito cedo, Herman Carter entendia a mente humana. Analisar e desconstruir algo tão poderoso quanto o cérebro humano o intrigou profundamente. Ele era um pupilo apto e ganhou a atenção de seus professores. Ele foi excelente no ensino médio e os seus feitos foram publicados numa revista de psicologia. Um ano depois, ele entrou no programa avançado de neurociência de Yale, que na realidade era uma fachada da CIA. A prioridade da CIA número 1 era ter a melhor tecnologia de interrogação possível, pois eles sempre souberam que informação é necessário se você quiser conquistar o mundo e demolir os seus inimigos. E para isso, eles precisavam de pessoas brilhantes como Carter. Carter e outros recrutas excepcionais foram transferidos para uma área secreta em Illinois, conhecida como Instituto Memorial Larry's. Um prodígio precisa de um mentor, e é aí que o Sr. Stamper entrou. Ele ensinou a Carter que informação é tudo e que conhecimento é poder. Ele foi dado todos os instrumentos necessários, e mais ou menos tudo o que ele pediu. Porém, ele nunca percebeu que a luz do sol começou a ficar escassa, pois ele mesmo também estava sendo mantido no escuro. Pois conhecimento não só te dá poder, como também transforma você numa ameaça. Extrair informação era sua missão. O Sr. Stamper encorajou Carter e pediu para ele não considerar o seu ambiente de trabalho como um hospital comum. Não havia ninguém observando eles. Não havia nenhuma regra a se seguir. O Sr. Stamper apenas colocou Carter na direção que ele queria, e começou a dar alguns metafóricos passos para trás. Quando viu que Carter conseguia trabalhar sozinho, ele deixou ele fazer o que ele fazia de melhor. Pacientes dóceis de teste foram substituídos por espiões, pessoas que tinham papéis nos problemas que aconteciam por fora das estruturas secretas. Carter assumiu esse seu novo papel, e o Projeto Awakening se formou. No papel, Carter descreveu ele como uma interrogação experimental, que foi aprovada e durante alguns meses ninguém veio verificar do que se tratava. De fora do seu laboratório dava para escutar gritos e gemidos, porém a guerra muda a percepção das pessoas e o que elas passam a tolerar. Contanto que o inimigo seja mantido longe e controlado, as pessoas não questionavam seus métodos. As luzes florescentes piscavam cada vez mais, e a terapia eletroconvulsiva virou padrão. Os prisioneiros mantidos no Instituto suplicavam que os guardas os levassem para outro laboratório. Eles não queriam ser levados para Carter. No começo, os rumores foram ignorados. Com o passar dos anos, Carter ficou conhecido como o doutor, e ninguém nunca questionou se ele ao menos tinha um certificado médico, e também nem questionaram o que acontecia com os prisioneiros depois que eles tivessem dado a informação que eles queriam. Foi apenas depois que o Memorial Larris ficou em silêncio por uma semana, que eles finalmente descobriram o verdadeiro terror que aconteceu por lá. A extração de informação experimental de Carter tinha se tornado uma terrível e bizarra tortura. Pacientes e prisioneiros foram encontrados mortos ou em estado vegetativo, com todo tipo de trauma craniano. No seu escritório, eles encontraram a descoberta mais terrível de todas. O próprio Sr. Stamper, com a sua cabeça aberta e com vários eletrodos e sensores inseridos no seu cérebro, que ainda estava vivo, mas em péssimo estado. Não havia nenhum sinal de Herman Carter. Porém, os seus documentos de pesquisa sugeriram que ele estava usando os prisioneiros nos terríveis experimentos de terapia eletroconvulsiva, com o objetivo de encontrar a fórmula para o controle mental. O governo não queria saber. A prisão secreta foi condenada e todo o conhecimento e documentos sobre o Instituto Memorial Larris foram destruídos para sempre. A Feng Min era bem jovem quando descobriu os jogos de computador. Ela se viciou instantaneamente. Novos mundos a deixaram encantada, com cores, sons e explosões. Era uma chance de ir para outro lugar, ou ser outra pessoa. Os seus pais não viram problema em passar alguns minutos à frente da tela do computador. Porém, quando os minutos viraram horas e algumas vezes até dias, eles finalmente decidiram colocar rédeas no seu vício e a obrigaram a colocar mais esforço nos estudos. Ela se sentia sufocada pelos seus pais, que negavam ver potencial de um futuro nos jogos. Então ela saiu de casa para passar o seu tempo nas lan houses da vida. Com dinheiro de quem? Porém, eu não sei, mas ela passava horas jogando, streamando e competindo, com o objetivo de chegar no topo. Ela passou a apenas ver os seus pais nos feriados e acabou virando a ovelha negra de uma família a qual ela era filha única. No mundo dos jogos, porém, ela finalmente encontrou o respeito que estava procurando. O seu nome virtual era Shining Lion, o leão brilhante. Eventualmente, ela foi convidada a entrar num prestigioso time de esportes e também foi convidada a morar na sua gaming house. Lá, ela encontrou tudo o que ela procurava, um santuário livre de mal-entendidos e preconceito que ela sentia por parte de seus pais e pelas pessoas que não entendiam o mundo gamer. A Feng Min testou seus limites para provar que era a melhor. Dormir era menos importante para ela do que treinar. No seu auge, ela conseguiu encher estádios com fãs que adoravam ela. Porém, isso não podia durar para sempre. A pressão de ser a melhor crescia cada vez mais. Ela se esforçou demais, dormiu muito pouco e a sua performance começou a decair. Ela começou a perder mais e mais. Ela ficava acordada durante a noite, atormentada pelo pensamento de ter desapontado seus pais e seus fãs. Ela perdeu o controle e caiu num ciclo vicioso autodestrutivo. Ela começou a vagar pelas ruas e bares da cidade, em lugares onde ninguém sabia o que eram esportes. Ela acabava acordando em lugares onde ela nem se lembrava. Um dia, ela acordou em um lugar totalmente diferente. Um pesadelo sem fim. A Feng Min não entrou em desespero. Quanto mais ela aprendia sobre o desafio que ela estava enfrentando, mais ela entendia que foi para isso que ela treinou a sua vida inteira. Agora, finalmente, ela iria vencer. A parte interessante é que a história do Dr. e da Feng Min são inspiradas num doutor chinês chamado Yang Yongxin, um clínico psiquiatra que defendia e praticava a terapia eletroconvulsiva sem anestesia ou relaxantes, como uma cura para alegado vício de internet em adolescentes chineses. De acordo com a informação da mídia, as famílias de adolescentes enviavam eles para o tratamento, que custava 805 dólares por mês. Ele utilizava a ECT com o nome de terapia de acordar o cérebro, similar ao Awakening Therapy do Dr. Ele tratou 3 mil crianças antes da sua prática ser proibida pelo Ministério da Saúde chinês. Yang clamou que 96% dos seus pacientes mostraram sinais de melhora, fato que foi questionado pela mídia. Desde o banimento dessa terapia, Yang tem usado uma terapia de frequência baixa, outro tratamento inventado por ele mesmo. Ex-pacientes alegam que esse novo tratamento é mais doloroso ainda que a antiga ECT. Em 2016, o centro afirmou ter tratado mais de 6 mil adolescentes. Algumas pessoas acusaram Yang de utilizar o suposto tratamento de choque como uma forma de tortura, devido ao fato de que não havia regulamentação de ECT na província de Shandong. Em 2009, um paciente pulou da janela do segundo andado centro de tratamento. O relatório alegou que a terapia de ECT de Yang desencadeou a arritmia cardíaca no paciente que fugiu, questionando a segurança da terapia de Yang. Então, esse é o link entre o Dr. e a Feng Ming. Por mais que ela nunca tenha feito terapia com o Dr., o fato dela ser viciada em internet e chinesa, junto com o fato do Dr. ser literalmente inspirado em Yang, é uma ligação muito interessante e uma sacada muito boa dos devs. Você sabia dessa história? Só não esqueçam de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo.